Oi galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que você está vendo esse vídeo Mas se chega agora, gratidão, seja bem-vindo ao canal Alex Alves Atelier Art Live Você tem dúvida como fazer forração de caixa utilizando a técnica de scrap decor na parte externa? Olha só, que eu trouxe hoje pra vocês, essa linda caixa, no tom assim vintage, com essas rosas Ó, fiz toda a forração aqui na parte externa da caixa, tá bom? Conto pra vocês tudo passo a passo nesse vídeo Já capricha no joinha pra não esquecer, se inscreve no canal Assiste o vídeo, gente, até o finalzinho, porque isso garante muita visualização Garante muito também que você possa também ajudar o canal, tá? Então vamos pro passo a passo agora, roda a vinheta Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica bem legal Também de reaproveitamento de materiais que você tem na sua casa, tá bom? Vamos fazer hoje uma técnica de scrap decor Muita gente me pede como é criar, Alex, você tem uma caixa que eu pintei Eu não quero usar tinta Como eu que eu utilizo os papéis de scrap decor que você tem disponível no catálogo Hoje eu vou ensinar passo a passo como é que vocês vão fazer pra fazer essa decoração Lembrando que a forração da caixa com papel de scrap já tem disponível aqui no meu canal Pra que vocês possam aí acessar e ver como foi que eu já fiz até trabalhos aqui De como você tá forrando uma caixa de papel de scrap de MDF, tá bom? Quero aproveitar, gente, mandar um super abraço pra nossas queridas amigas inscritas no canal Que sempre interagem com os nossos vídeos Minha amiga parceira Wanda Artes A Elizabeth Santana Regina Castelo Que comentou num vídeo recente Eres Tavares Luisa Castaldini Ribeiro E também a nossa Marinês Aparecida Também a Raimunda Silva Para todas as pessoas que sempre interagem com os conteúdos aqui no canal Gratidão Olha só, gente O papel que eu vou estar utilizando hoje Eu vou trabalhar com esses papéis aqui Ele se chama papel de scrap decor by Mamico, tá? Olha, eu vou trabalhar com esse daqui É o Amor Retro Rosas e Rendas Esse papel aqui, olha só, que bonito Que nós temos também disponível pra venda No estoque, tá? Vou trabalhar também com esse daqui das barrinhas Esse papel aqui, tá? E esse papel, gente, o bom é porque ele é dupla face Então um lado eu vou utilizar E o outro lado eu vou fazer a... né? Pra forrar a minha caixa na parte externa Também você pode estar utilizando essa estampa aqui Que é mais agregada Na parte de dentro da caixa Na parte interna Vai ficar bem bonito também, tá? Então, eu já recortei A minha... Os papéis aqui, ó Deixei tudo separadinho pra mostrar pra vocês Tá tudo recortado aqui E aqui, gente Eu vou explicar pra vocês Como foi que eu fiz Pra tirar as medidas E cortar Eu uso Essa ferramenta aqui Se chama grilhotina É a grilhotina da marca Tokkri Grilhotina de corte e vinco Mas aí É muito importante Você trabalha com scrap Você tem uma régua de metal E um estilete de precisão Porque a própria base de corte Ela já tem As medidas E isso facilita pra que você possa Recortar o papel Essa caixa aqui É uma caixa que eu Que eu já tinha antiga E eu tinha até passado Um betume color Marrogan Nela Olha, ela tá bem brilhante Eu passei com um rolinho Na parte de dentro também Tá? Então eu combinei Que esse papel Vai ficar muito bem Com essa cor marrom Uma coisa mais vintage Mais rústica Tá? Então Eu sempre venho Tirando as medidas Da caixa Né? E Vou fazendo o corte Com o papel aqui E o estilete Na minha base Ou na dinotina Tá bom? É Eu vou tá utilizando agora Esses papéis aqui Vou começar a fazer A decoração da tampa Da minha caixa Com esse papel aqui Ó Eu já recortei Né? Eu sempre corto Um pouco menor Gente É pra Evitar de levantar O papel E como eu fiz Esse detalhe aqui De escalope No meu papel Eu utilizei A minha tesoura De picote Nós temos pra vender Gente Uma tesoura Que ela é Na cor lilás Né? Ou Rosa ciclame Mas aí Ela faz O efeito Bem escalope Bem legal Tá? Então eu recortei Fiz o efeito Aqui com a tesoura Na tampa A parte aqui do lado Eu utilizei O mesmo papel Esse mesmo papel aqui Porém eu utilizei Desse outro lado Que tem essa estampa Mais Cheia Né? Agregada Retirei a medida Aqui Ela tem 18 cm Por 6 Então eu tirei a medida E fiz O detalhe aqui Com a tesoura Né? Com essa tesoura Que eu mostrei pra vocês Agora Tá gente? Pronto Feito isso O passo a passo Agora é só A gente fazer a colagem Ah gente Uma dica super importante Eu também vou fazer Um detalhe aqui Na borda da tampa Então é necessário Eu também vou fazer a colagem Que vocês retirem As ferragens Faz um vinco Bem apertado Com a dobradeira Pra que o papel Possa ficar marcado E aí você possa posicionar Os parafusos E as dobradiças Depois que você Finalizar o trabalho Tá bom? Então tira Essa parte aqui Das ferragens Que já facilita muito Olha só pessoal Agora pra fazer A colagem aqui Na minha caixa É Eu vou utilizar Essa cola aqui Cola branca normal Tá? Que eu tô utilizando A cola pra artesanato Da glitter Mas pode ser Qualquer cola branca Vou passar aqui Na peça Um pouco de cola Não precisa Muita cola Exagerar na cola Tá? A quantidade Pra que você veja Que vai realmente Fixar bem O papel Né? Vou pegar Um pincel de seda E vou espalhar Aqui ó Você pode utilizar Também o rolinho De espuma Tá gente? Espalhei aqui Com o pincel Ó Essa minha caixa Ela tem Um rebolto Um pouco Redondado Gente Então Eu passo Só a cola Apenas aqui Aonde vai O papel Tá? Espalhei bem Venho com O meu papel Que eu já recortei Aqui Eu vou centralizar Ele Então por isso Que é muito importante A quantidade De cola Pra que você possa Centralizar o seu papel Antes de colar Definitivo Tá? Você olhar Assim um pouco De cima Voltado Pra você Pronto Aí eu aperto Inicialmente Com a mão Vou utilizar Essa ferramenta Zinha aqui Se chama Se dobradeira Ela é Ótima Pra trabalhos Scrapbook Scrap decor Ó Eu aperto Bem assim As laterais E aqui do lado Eu faço Isso aqui Ó gente O excesso Que sobrar Que tiver Você faz isso Na mão Porque se esse excesso Vier pra cima do papel Vai acabar manchando Muito importante isso E aí Eu dou uma boa Pressionada Aqui Nas laterais Pra não fixar Legal Pra não levantar Tá bom? Essa partezinha Aqui do papel O que foi que eu fiz Eu recortei Aqui Tá? Essa partezinha E fiz o mesmo Acabamento Com a tesoura Pra ele ficar escalopado Pra combinar Com o meu papel E vou colar Nessa parte aqui De cima Tá gente? É opcional Se você não quiser Você pode só deixar Assim mesmo Mas eu Preferia que eu vou colar Essa Essa faixinha aqui Nessa rendazinha Tá bom? Então aqui Nesse caso Eu vou passar cola No papel Tá? Então você pode Até mesmo Gente Colocar o papel No plástico Passar Vou centralizar Aqui bem certinho Ó Na minha peça Aí ó Eu aperto Com a mão E venho com A dobradeira E vou apertar Aqui ó Tá? Aperto bem Principalmente Nas bordinhas Né? Gente Se por acaso Ficar levantando Alguma pontinha Você levanta Pega o papel Não passe cola Na superfície Porque como eu já falei Vai manchar Você faz isso aqui Ó Levanta o papel E passa Um pouco de cola No papel E aí você Vem colando Tá? Aí você Evita de manchar A sua peça Tá bom? Aí gente Aqui nas laterais As laterais Aqui ela tem Praticamente Um Dois centímetros Então eu recortei Do papel Né? Que tem essas rosas Aqui ó Vou fazer a colagem A colagem Aqui na lateral É a mesma coisa Eu vou passar cola E venho fixando Com a dobradeira Enquanto eu vou Colando aqui Eu tenho um recadinho Super especial Pra você Não saia daí E aí pessoal Tudo bem com vocês? Estou passando Pra um super recado Maravilhoso Você que é de São Paulo Da região da Vila Prudente Olha só O nosso novo patrocinador Aladona Patti Gente Se você quer Gosto de doces Bons Tortas Brigadeiros Maravilhosos Super saborosos Olha só Tá o endereço daqui Nosso novo Patrocinador Do nosso canal Então Vai estar passando Aqui o Whatsapp O contato Da Aladona Patti Pra que vocês Possam adquirir E fazer sua festa Mais feliz Agradar os convidados Porque Eu tenho certeza Que o valor É muito bom E o sabor É garantido Aladona Patti Patrocinando o canal Arte Life Então Vamos pra peça Que eu sei que vocês Estão gostando Do passo a passo Pronto Fiz todo o acabamento Aqui na tampa Agora Aqui na parte Dos lados Da minha caixa Como eu falei pra vocês Eu já recortei Alguns papéis Aqui Olha só Fiz o efeito escalope Com a tesoura E vou fazer a colagem Aqui Gente Ó Tá Então Eu sempre corto Um pouco Mais ou menos Um meio milímetro Menor Na faixinha Fez o escalope Aqui Vou passar cola Cola branca No mercado Também existe Uma cola Já própria Pra scrapbook Que você também Pode Utilizar também Mas cola Aquela cola Do rótulo azul Também Ela fica Cai muito bem Aqui pra essa técnica Tá Espalhou bem Venho com meu papel Eu vou por aqui Ó Bem certinho Centraliza o papel Ó Por isso que é bom Ter cola Que dá pra você Movimentar Né Centralizar o papel Com mais segurança Ó Pega a dobradeira Aí faço isso aqui Ó Segura no papel Pra não sair da posição Dá uma boa fixada Com essa parte aqui E o excesso de cola Que tem Ó Eu tiro Pra fora Pra não Manchar O papel Tá Na parte da Do friso Debaixo Mesma coisa E aperto Com A dobradeira Ó Tá bom Eu vou fazer isso Nas quatro laterais Da minha caixa Gente Gente O desafio Teremos três sorteios Teremos três sorteios Três peças exclusivas Feita Com todo carinho Pra vocês Olha só Gente Fiz toda a decoração Da minha tampa Né Da caixa Inteira Forrada Agora Agora eu vou fazer a decoração Aqui Na tampa Nessa parte Dessa rosa Maravilhosa Da parte do meio Do centro Da tampa Eu tenho aqui Eu recortei Do papel Essa rosa Não recortei Os botões Eu separei Aqui Atrás Eu coloquei Esse produto Aqui Se chama Fita Banana É uma fita Espuma Dupla Fácil Pra relevo Tá Que eu já utilizo Aqui várias vezes Aqui no meu canal Em várias Peças E aí Essa fita É assim Você retira A película Amarelinha Fica só Espuminha Branca Por isso Do nome Fita Banana Retirei Tá E aí Eu gosto De colocar Um pouquinho De cola Porque Dependendo Da umidade E da região Que você tiver A fita Com o tempo Ela resseca Então Ela descola Tá bom Então Coloca Assim Um pouco De cola E vou Colar Aqui em cima Da figura Correspondente Dessa rosa Aqui Pra desse Relé Bem bonito Tá Dá uma Apertadinha Assim com a mão Centralizar Aí O que foi Que eu fiz Os botões Eu fiz A mesma coisa Recortei Eles Coloquei Fita Banana Pra fazer Esse relevo Aqui Tá Se você quiser Você pode Colocar Mais camadas E aqui Eu vou Fazendo O mesmo Procedimento Eu retiro A película Põe um pouco De cola E venho Colando No lugar Correspondente Olha só Gente Como ficou O relevo Aqui Da minha Tampa Olha que bonito Colocar aqui De lado Pra que vocês Possam ver Olha só Tá Depois que você Fez isso Gente Aí Você vai Passar o Verniz Passa o Verniz spray Tem hoje O verniz Cintilante O verniz Com glitter Veniz spray Prata Dourado Você pode Também Tá Utilizando E também Você pode Utilizar Normalmente O verniz Acrílico Brilhante Tá Nessas partes De um pouco De relevo Dá um pouco De trabalho Mas aí Você vê Com um pincel E um rolinho E passa Na sua peça Inteira Pra proteção Tá bom Uma outra Sugestão É você vir Colando Meia pédula Adesivada Também Em alguns lugares Aqui vai ficar Dá um charme Bem legal Tá bom Gente Espero que vocês Tenham gostado Da técnica De hoje Qualquer dúvida Comenta O que você Achou Da peça Vou ficar muito feliz De saber Sua opinião Tá bom Um abração A todos Até o próximo Vídeo E tchau Tchau